As cadeiras com linhas curvas estão cada vez mais em alta, é tendência e vai ficar por um bom tempo. As linhas curvas elas deixam o seu ambiente mais leve, mais dinâmico, dão movimento, deixam o ambiente mais suave, mais sutil e mais feminino, além de trazer um extremo conforto. Agora vou mostrar três modelos diferentes para vocês. Esse primeiro modelo é assinado pelo designer Vitor Leite, é um estilo poltrona super confortável daquelas que te abraça. O diferencial dela, aqui atrás nas costas, forma uma curvatura em madeira e a gente consegue brincar com dois tecidos diferentes, uma no corpo dela e a outra no debrum, que é essa costura, esse cordãozinho aqui. Já esta outra cadeira é uma cadeira sem braço, ela é assinada pelo Alexandre Casper, Aqui ela está revestida num buclê, que é um tecido que está super em alta. Também tem a questão da curvatura, tanto no encosto, quanto no assento. E essas curvaturas, elas são pensadas e planejadas para acomodar as nossas costas e para deixar também o assento gostoso para a gente sentar. Ele não é reto, ele tem um ângulo perfeito para você sentar e ficar de maneira confortável. E esse outro modelo também é assinado pelo designer Alexandre Casper, e ela já tem as laterais vazadas. Também é um modelo estilo poltrona, ela é vazada tanto nas laterais, quanto aqui no encosto, e tem uma ergonomia e uma anatomia maravilhosa. E isso proporciona com que você fique sentado de maneira confortável por muito tempo. São três modelos diferentes entre si, todos são do estilo mais contemporâneo, leve, que estão em tecidos neutros, maravilhosos, e cada um tem suas peculiaridades, alguns detalhes diferentes. Eu mesma estou em dúvida de qual eu acho mais bonito, de qual a minha preferida. Venham conferir pessoalmente todos esses modelos e muito mais que a gente tem aqui na Castelo Móveis e Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E não esqueçam, sigam a gente na nossa página no Instagram. E não esqueçam, sigam a gente na nossa página no Instagram.